Começa agora o quarto episódio da saga Top 5 Whisky mais vendido na Amazon. Cada episódio a gente está decifrando cada whisky mais vendido na Amazon. Não está na ordem de mais vendido com mais ou menos vendido. A gente pegou o Top 5, fez um chacoalhão ali no aleatório e o nosso dançarino feliz vai provar o whisky que a gente está em questão. Hoje a gente vai falar de Ballantines 12. Por quê? Cara, Ballantines é para mim uma das principais referências no sentido de festa boa. Para mim, quando eu ouvia falar de Ah, fulano vai dar uma festa, vai dar um casamento, vai fazer não sei o quê. A primeira pergunta que era, vai ter o quê para tomar? Se o cara falasse, tem Ballantines, aí você entendia que era uma festa boa. Se o cara falasse, ah, vou ver, era caosinho. Então assim, era quase como se fosse Será que eu vou tomar um banho para ir nessa festa? Ou não, entendeu? Era nesse ponto que a gente chegava, entendeu? Bota uma cueca para ir nessa festa ou não? Entendeu? Então, se tivesse Ballantines, eu colocaria uma cueca. Entendeu? Entenderam como é que é o jogo? Muito bem, começa agora o episódio. Peraí, pessoal, começa agora o episódio. Aqui é uma degustação muito lenta, assim... Livre. 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 Acho que é livre. A degustação é livre. Livre e leve. Livre e leve e solto. Enquanto o Luiz vai se servir um Ballantines 12, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, tá bom? E ele vai dançando também, vai provando e tal. E aí vai ficar eu e você conversando aqui. Primeiro, eu quero dar alguns recados para vocês. Recado número 1. Se você quiser ser membro aqui no YouTube, pode ser para a partir de 5 reais. Recado número 2. Se você quiser ter a sua dega reagida aqui no YouTube, num outro programa, é só você ser assinante lá no Instagram. A partir de 7,90. Recado número 3. Você também pode, com toda certeza, comprar no link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado que vai lá para o Amazon, que é onde eu faço minhas vendas de comissionado. Sim, eu ganho comissão de vendas, tá bom? Dito tudo isso, nós iremos começar agora o episódio. Espero que você esteja feliz. Gostou? Eu estou feliz, cara. Festão? Cara, festão. Estamos aqui começando uma belíssima festa com o nosso querido Bala 12. Caralho. Que é assim, de novo, ele é a linha que divide uma grande noite de apenas mais uma noite. Agora eu vou te falar, gostei dessa frase poética, mas eu vou te falar, o Bala, não só o 12, o Ballantyne em geral, ele é muito vendido na Ásia, muito vendido aqui na América Latina, que é América do Sul, nem Latina, América do Sul, Brasil. Mas, cara, ele não é muito assim, como é que eu posso dizer, qualquer coisa nos Estados Unidos ou no Reino Unido, na Escócia. É, ele é famoso na Europa, nos Estados Unidos. Ele não é, tipo, é que eu não faço isso. É, eu acho também que assim, né, assim, acho que tem, eu estou brincando com essa questão aqui das festas e tal, mas eu também... Não, mas pra gente é, porra. Não, mas aí também acho que tem uma questão assim, de nossa idade, a gente está perto dos 40, então assim, na verdade, eu acho que a gente está pensando muito no movimento de nos anos 90, de você ter aberto muito a questão de importação, acho que foi um dos primeiros a desembarcar no Brasil com força. A gente já havia comentado sobre essa questão das vendas e de, vamos supor assim, o pessoal escolher esse mercado, o mercado brasileiro ou o mercado asiático, como você bem colocou, diferente de outros caras, como por exemplo o Buffalo Trace, que a gente sabe que ele não tem uma representação tão forte aqui no Brasil. o Ballantines, ele sempre me pareceu... Presente. Presente, entendeu? Então assim, independente de sabor, independente de história, cara, ele é o cara que sempre esteve aqui. Ou seja, deu moral pra gente, porra. Exatamente! Então assim, independente de qualquer coisa, tem que respeitar o cara que colocou o produto dele. Próxima festa, eu vou fazer festa do Ballantines. Porra, aí me convida. Cadê o Ballantines pra patrocinar a festa do Jornal do Uísque? A gente vai fazer uma festa do Jornal do Uísque regada Ballantines, eu quero ver. Caraca! Coctel de camarão pra ficar no clima anos 80, né, aqueles roladinhos de salsicha. Comenta aí se você iria na festa do Jornal do Uísque com um coctel de camarão, roladinho de salsicha e regada Ballantines, comenta aí. Essa, essa é boa. Cara, vou te falar uma coisa muito interessante aqui desse olfato, que eu posso estar muito louco, eu posso estar... Não é a primeira taça que eu tô tomando hoje, tá? Mas eu senti uma fumacinha aqui que eu não tinha sentido nos outros. E ela existe, você tá ficando cada vez melhor nisso. Tô ficando bom nisso, cara. Existe a fumacinha. Eu ia falar uma turfa, mas eu não consigo, assim, eu ainda não consigo sentir se é aquela coisa medicinal, ou se é... As subclassificações. Sim, mas o que importa é que você pegou uma fumaça ali. Eu peguei uma fumaça, de novo, gostoso, não é uma coisa que fique muito pesada, não é aquela sensação de você estar tomando uma coisa que parece que caiu uma guimba de cigarro aqui dentro. A sensação que eu tenho do Bala 12... Deixa eu só sentir, se eu confirmar o que eu tô pra falar. É, a sensação tá muito lá pro etanol gasolina, na sensação de que parece que algum carro acabou de sair da garagem. Você chegou três minutos depois que o carro foi embora. Tá. Aquele cheiro quase dissipando no ar de uma combustão que aconteceu. O cara tá guardando a mangueira quando abasteceu teu carro. É, é um cheiro muito dissipado no ar, mas que rola essa coisa da combustão, da gasolina, assim, esse cheiro pra esse lugar. Fumaça, você tá dizendo em relação à fumaça? É, é. É, assim, ela não é... É a fumaça que eu sinto. É isso, eu fiquei na dúvida se eu tava sentindo esse cheiro ou não, ou se era alguma outra coisa que eu não tava interpretando corretamente, né? É, eu não sinto uma fumaça de comida, de embutido... Não, não, não é uma coisa daquele defumado de bacon, não é aquele defumado do toicinho, né, que a gente já até comentou aqui em programas anteriores. Não é marítimo de fumaça? Não é marítimo, não tem cheiro de maresia, de novo, não tem cheiro de charuto, ele é... Eu achei até, assim, agora, né, depois de ter provado outros rótulos e tudo mais, tô achando até muito equilibrado, assim, tipo, eu vou até refazer a minha afirmação. Não tô dizendo que ele é equilibrado, mas eu acho que ele tá bem introdutório pra pessoa que nunca provou um whisky que tenha fumaça, e eu digo isso por quê? Porque a pessoa fala assim, ah, nunca provei um whisky que tenha esse gostinho e tudo mais. Aí o cara vai pra um double black, por exemplo... Não, double black é muito forte. Que aí já é uma coisa muito power, entendeu? Ou, assim, indo mais ainda, um black and white, que aí já é um whisky que também vai ter isso muito forte, mas ele não é tão... Bem acabado. Exatamente. Então, assim, tô colocando aqui só algumas comparações. Mas eu acho que entre o bala... Por exemplo, é questão de repertório, assim, mas na minha concepção, primeiro que eu acho que o black label cabe melhor nesse lugar. Mas eu não vou falar sobre o black label aqui. Bala 12, como você mesmo disse, é a primeira vez que você sentiu a fumaça. Então, por isso que eu não indico a ele pra você começar a sentir fumaça, porque não necessariamente você vai sentir. Ah, mas eu não tenho grana. Ele tá no mesmo valor do black label. Mas eu não tenho grana nem pra ele, nem pro black label. Existe uma opção um pouco mais baixa, que é a do white horse, que é o cavalo branco. É. E ele tem uma fumaça ali, interessante. Às vezes não tão bem acabado, é verdade, blá 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 blá. Mas é o reserva da seleção, tá? Sim, sim. É o reserva ali, o goleiro se machucou, você tem que botar um goleiro reserva, é ele, tá bom? Você dá pra transformar o white horse numa coisa interessante. Se você botar uma boa pedra de gelo com o white horse, ele vai dar uma acalmada, a fumaça vai subir. Pode botar uma gotinha de água que vai dar a mesma sensação. Então, tem como você transformar o white horse e sentir essa fumaça, tá? Mas eu geralmente não indico ele, porque eu vou logo no black label. Ballantines 12, eu não indico, por causa disso que eu acabei de falar, eu não vou me repetir. O que mais você tá sentindo? É, no paladar, cara, ele é muito leve, no sentido de ser bem acabado. Eu não tô sentindo nada de muito, que tá me chamando muita atenção. De novo, né? Os sabores são muito bem equilibrados, eu não tô sentindo nada que puxe pra um lado. Ou seja, ele não tem uma baunilha que vai me levar pro doce, nem nada pro lado do caramelo queimado. Não sinto nada no sentido de cítrico. Você acha isso bom ou ruim? Cara, eu acho interessante, de novo, né? Se a gente parar pra pensar que ele é um uísque muito vendido, muito difundido, muito tomado no Brasil todo, né? Assim, de uma forma, até brincando aqui no início, mas isso é um atestado de que ele é um cara que ele tá dentro do imaginário popular, né? Eu digo isso até porque também não adianta você querer colocar Thalysker, né? Que, assim, é muito famoso, mas pra quem tá conhecendo. Pra uma pessoa média que talvez conheça de uísque, assim, muito pouco, né? Ou como eu, né, que veio da cerveja, a pessoa talvez nunca tenha ouvido falar num cara desse. Que, de novo, e eu não digo isso negativamente, assim, né? São uísquees mais pré-iniciados. O Bala, cara, eu acho que ele é isso, assim. Ele é um... Pá, um amigo. Um amigo. Um amigo. Ele caberia no top 5 ou seria pro top 10? Cara, de novo, né? Eu acho que tem uma questão popular, cultural, de novo, né? Assim, ele é um cara que tá, pô, mais de 20, 30 anos aqui no mercado brasileiro, sendo uma referência. Meio de brincadeira, meio a sério, ele é uma referência. Sim. Tá legal, então isso não pode ser deixado de levar em consideração. Como sabor, de novo, né? Talvez se você preferir a fumaça, você vai ter outras opções. Eu acho que se você tiver querendo explorar mais um uísque 12 anos, qual é o alcoólico dele? É 40, né? Então, se ele não é tão forte quanto outras coisas... Eu entendo muito por esse lado, ele tá dentro do top 5. Tá. Tá? Como sabor, de novo, eu acho ele bastante introdutório. Eu acho que se a pessoa nunca tomou um uísque com fumaça, se ela começar no bala, acho interessante, mas não acho interessante você nunca tomou uísque e começar com ele. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que você brincou falando que o Jameson seria a sua primeira opção, o Buffalo Trace seria a segunda. Eu não descartaria um bala nos 5 primeiros ou nos 10 primeiros. Eu acho que ele tem o seu lugar, eu acho que ele tem a sua história. Ok. Tá? E acho que isso tem que ser respeitado. Também vou ser muito sincero, talvez esse cara fosse um cara que pegasse um pouco de poeira. Por quê? Por quê? Não porque ele é ruim, mas porque ele é tão simples que se você tiver talvez duas ou três garrafas, talvez você prefira tomar alguma outra. E de novo, né, assim, levando em consideração que se você gostar, você vai começar a se empolgar, você vai procurar mais as coisas que você gosta. De novo, o gosto, ele é, né, diverso. Tem coisas aqui que são muito famosas e caras, até que eu não gostei. Tem coisa barata que eu gostei, o gosto é pessoal. Não dá pra você querer julgar ou colocar que isso é bom ou ruim. Eu acho que a gente, quando a gente faz a degustação às cegas aqui também, serve pra mostrar que não é valor que vai trazer um gosto melhor. E de novo, né, acho que o Balá tem que ser respeitado pela história, tem que ser respeitado pela presença dele no Brasil. Mas eu também acho que a gente tem que levar em consideração que ele talvez, acho que dos mais vendidos, eu acho que ele vai mais no nome e na lembrança emocional do que na qualidade do sabor. Mas ele não é ruim, tá, galera? É importante destacar que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos deixar a coisa à verdade. Não sei se ele é top 5, mas ele seria um top 10 ou um top 15. Top 15. Eu vou no top 15, tá? É. Muito bem. Agora que a gente já sabe tudo isso, eu quero que você comente. Você já foi numa festa com bala 12? Você já foi numa festa que era muito boa e aí você viu que tinha bala? Você já foi numa festa ruim e não tinha bala? Você acha que bala e festa significa que vai dar bom? Muita gente acha que bala e festa dá bom. Mas aí você tá falando de outra coisa. Exatamente. Tá bom, eu tô falando de Ballantines, tá? Mas você pode comentar bala e festa, Ballantines festa. Me fala aí nos seus comentários, o Ballantines pegaria, Ballantines 12, pegaria poeira na sua adega? Pegaria poeira na sua casa? Importante destacar que eu tenho certeza que muita gente vai estar em casa falando assim, não, na minha casa aqui eu tomo isso aqui direto. E se você tá falando isso, amigo, posso te garantir que você tá certo. Eu não consigo ver ele sendo um uísque desagradável. Eu tenho certeza que ele tem um fã-clube muito forte. Mas as pessoas que bebem Ballantines 12 são desagradáveis? Já. Fica aí nessa coisa, responde aí você no comentário. O fã-boy, fã-girl, fã-woman do Ballantines 12 é uma pessoa desagradável? Muito obrigado, fique até o próximo episódio com top 5 uísques da Amazon com o nosso dançarino feliz. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.